A moagem de cana-de-açúcar na região norte e na nordeste do país vem bastante prejudicada pelo clima chuvoso dos últimos períodos. De acordo com a consultoria da Atagro, o ritmo de moagem está bem atrás do que eu visto nessa mesma época do ano passado. No acumulado da safra, que considera o período do dia 1º de abril até 15 de outubro da temporada 16-17, a região norte e nordeste havia processado já 16.470.000 toneladas da cana-de-açúcar. Neste ano, o volume de moagem de cana no acumulado da safra chega a 13.720.000 toneladas, indicando, portanto, uma queda de 16,7%. De acordo com a consultoria da Atagro, que é especializada no setor sucro-alcooleiro no país, as usinas projetam retomar esse atraso ao longo dos próximos períodos, assim que o clima melhorar. Mas o atraso visto já traz mudanças no mix de produção da cana-de-açúcar nessas regiões do Brasil e também na quantidade dos derivados produzidos a partir desta matéria-prima. A gente vê agora o quanto de cana tem sido destinada ao açúcar na região norte e na nordeste do Brasil e veja como tem essa queda. No ciclo 16-17, 41,7% da cana processada era destinada à fabricação do adoçante. Neste mesmo ciclo, esse índice cai para 31,7%. Lembrando que quanto mais chuva tem, menos a cana fica propícia à fabricação do adoçante. Portanto, esse número indica muito bem aqui a situação chuvosa que o norte e o nordeste têm recebido nessas áreas produtoras de cana. Por fim, vamos ver a quantidade de cana, de açúcar e de etanol que as regiões têm produzido no acumulado dessa safra. A de açúcar cai muito em 37,9% na comparação com o acumulado do ciclo 16-17, chegando até o momento a pouco mais de 507.500 toneladas. A de etanol também cai, mas em proporção menor, cai 4,4%, encerrando o período a 667.960.000 litros. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, mostra para a gente agora em detalhes como que o clima deve se comportar nessas regiões do Brasil, em especial para as áreas canavieiras. Com a chuva se espalhando agora pela metade norte do Brasil, no decorrer dos próximos dias, lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento voltam a ser beneficiadas. Porque durante as últimas semanas, a disponibilidade hídrica do solo vinha diminuindo de forma bastante expressiva nessas áreas em vermelho e também laranja do mapa, por conta principalmente da irregularidade das chuvas. Nos próximos dias, as instabilidades seguem se espalhando por praticamente todo o interior da metade norte do Brasil. Vai voltar a chover no interior do Nordeste e grande parte também da região nortista. Acumulados são elevados, em torno de 30 milímetros no estado da Bahia, 15 milímetros no estado do Tocantins. No decorrer da próxima semana, essas instabilidades vão conseguir ganhar cada vez mais intensidade. Aí vai voltar a chover de forma mais forte no interior do Nordeste e também Tocantins, acumulados que podem alcançar até 70 milímetros. Risco ainda para temporais nessas áreas. No decorrer do terceiro período, essa chuva agora do interior do Nordeste já vai começar a perder intensidade. Então, os ventos no alto da atmosfera vão acabar migrando essa chuva mais forte para o centro do país. E aí a chuva vai perder bastante intensidade. Os acumulados não vão passar de 15 milímetros no interior do Nordeste. Enquanto que na região norte, a chuva vai voltar a migrar para as áreas mais a oeste. Os acumulados vão voltar a ser expressivos em torno de 30 até 50 milímetros entre o Acre e também o estado do Amazonas. Então, no decorrer das próximas semanas, agora as instabilidades vão conseguir se espalhar pela metade norte do Brasil. Vai chover de forma mais forte. Só que essa chuva não vai ser persistente. Então, como a gente pode ver agora no decorrer da metade do mês de novembro, essa chuva já vai perder intensidade. Mas mesmo assim, essas instabilidades agora já ocorrendo na metade norte do Brasil e principalmente nas áreas mais secas, já começam a trazer melhores cenários para o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar. Então, vamos lá.